Música Governo aprova apoio ao orçamento do Tocon Rua Virgula Lima, Barreino Marocos, nebe reta um desastre, causa a Rússia, Reina Dogo. O Governo e o Conselho Ministro, na quarta-feira, aprova o projeto de resolução do Governo nebe apresenta o si Primeiro Ministro, Kaira Lassanano Guzman, con ba atribuição apoio ao sonho montante do Tocon Rua Virgula Lima, Barreino Marocos, nebe reta um desastre, causa a Rússia, Reina Dogo, o magnitud de 9,1. Rússia, Reina Dogo, nebe acontece iha lorongvalu, fula estembro iha Marocco, amate emabesi crihuntolo, no emabesi crihunen, maquetangkanek. Dadaune, equipa resgate nebe mai usi España, Reino Unido, Qatar, no Emirados Arabes Unidos, buka tuir hela Viti Masira, nebe makto rasne, sedaukhetan, equipa cobertura, ZMN.